Olá, meus amigos, tudo bem? Estamos aqui no Casarão, fazendo mais um dia de gravação. Pra vocês, que coisa mais linda. Tudo maravilhoso. Aí o Zeca aí, o pessoal todo aqui da equipe. O dono da casa. É, Priscila. Tá todo mundo aqui. Vou estar mostrando pra vocês também um pouco. Aí, o Lucas também lá na porta, a Luquinha. Vamos lá, mostrando o Casarão pra vocês. Vou estar virando a câmera, tá? Aguenta aí. Olha que coisa linda. Gente, é maravilhoso. O local é maravilhoso. Tudo perfeito. Tudo lindo. Gravação. Olha só esse mega super banheiro. Dois lugares. Não sei pra ele no Casarão, né? Cara, coisa linda. Olha a cozinha. Espetáculo a cozinha também. Vou dar uma... Olha só que coisa mais linda a cozinha. Vou estar mostrando lá fora pra vocês também, mas eu vou estar mostrando aqui o Casarão pra vocês no geral, tá? Esse aqui é o Tito, o dono do Casarão. O dono do Casarão. Ele tá fazendo o papel do Zé, que é o dono do Casarão. E o nome dele é José. Olha que coisa linda, gente. Detalhes. Olha os detalhes. Perfeito, né? Tinha conhecido. Olha só. Jesus amado, gente. Coisa linda. Coisa linda. Coisa linda. Linda, linda. Vamos lá dar uma olhada no quarto pra vocês verem. Olha o chão disso. Meu amigo, esse é o sonho de consumo. Meu sonho de consumo. Eu tenho certeza que do pessoal daqui também, que tá gravando o filme, né? A vingança, o sonho de consumo, acho que de todo pessoal, também é esse. Olha os detalhes. Olha a mesa. Olha os detalhes da... Os armários. Olha os detalhes. Olha os detalhes. Olha os detalhes. Perfeito. Perfeito. Os detalhes maravilhosos. Maravilhosos. Olha aí. Olha um tacho de vidro. Tô brincando, gente. Esses tachos de vidro aí. Tá? Olha a mesa. Agora eu vou estar mostrando pra vocês um pouco lá fora, tá? Os detalhes de tudo. Desse casarão espetacular. Maravilhoso. Vou estar mostrando pra vocês essa área. Olha só que espetáculo. Maravilhoso. Tudo perfeito, gente. Perfeito. Tenho que mostrar pra vocês, pra vocês verem a quantidade de pessoas que nos apoiam. A gente tá fazendo gravações em fazendas, sítios. São maravilhosos. E são maravilhosos. Todos são maravilhosos. Vou estar fazendo esse tipo de filmagem em todos os... Todos os sítios, todas as chácaras, todas as fazendas. Tem um casarão de madeira aqui no fundo. A área de festa aqui da família. Olha que coisa mais linda. Olha só. Ali tem um casarão de madeira. Tudo lindo, gente. Tudo lindo. Tudo lindo. Olha só o tamanho da casinha. E ainda vou levantar o drone. Depois aí eu mostro pra vocês o geral de todo esse lugar, tá? E aí vamos lá. Um abraço a todos vocês. Daqui a pouco eu volto com muito mais. Olá, meus amigos. Acabamos de fazer já as gravações nesse lugar maravilhoso que vocês viram as fotos. Que vocês acompanharam aí. Opa! No grupo. Vocês estão acompanhando também no YouTube. Tá? Em todos os lugares aí que vocês estão acompanhando a gente. Muito obrigado mais uma vez. Quero agradecer de coração. Mais um trabalho realizado. hoje, dia 7 de setembro de 2023, tá? Muito obrigado mais uma vez. Por vocês estarem acompanhando. Por vocês que acreditam no nosso projeto. Obrigado de coração. Tá um sol hoje aqui. Por isso que eu tô de chapéu. E gravação sem chapéu. A gente acaba indo embora pra casa vermelhinho, né? Então eu quero agradecer muito de coração a todos vocês. Ficaram aí ligados aí nas notícias. Vocês estão sempre me perguntando como que estão as cenas. Como que tá tudo, tá? Então eu tô aqui falando pra vocês como que tá as nossas gravações. O pé das nossas gravações. Tudo perfeito. Tudo maravilhoso. O local é lindo. Eu tentei levantar um pouco o drone aí. Mas tá ventando bastante. E aí pra não perder o drone. Acabei descendo ali um pouco. Mas eu consegui fazer uma filmagem aérea pra todo mundo, tá? Muito obrigado a todos que ficaram aí sintonizados na gente. Muito obrigado a todos aí que sempre estão perguntando. Sempre estão querendo saber o que tá acontecendo. Tô virando aqui pra vocês acompanharem também o local que maravilhoso que é, né? O quão maravilhoso é. Gente, obrigado mais uma vez. Deus abençoe vocês que estão sempre nos acompanhando. Um grande beijo, um grande abraço. Vocês que estão sempre curtindo os meus trabalhos. Muito obrigado também. Vou comer alguma coisa que eu tô morrendo de fome. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.